A sua boneca preferida tem uma novidade pra você. Chegou a coleção de livros da Barbie. Passatentos, brincadeiras, dicas super legais e muitas histórias encantadoras. É tudo de bom. Você não vai conseguir parar de ler e de se divertir. Fique ainda mais próxima da sua melhor amiga. Coleção de livros da Barbie. Conheça hoje mesmo no site e nas melhores livrarias. Tchau.